Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal Rote Médica Lofetas. O vídeo que vocês vão assistir daqui a pouco é um vídeo de faça você mesma. Eu vou fazer aqui um arranjo para enfeitar a minha casa com material simples e eu resolvi gravar para compartilhar com vocês, porque ideias legais e fáceis é sempre bom compartilhar, né? Então se você é daquela pessoa que adora vídeos assim, de faça você mesmo, já meta o dedo no joinha agora no começo do vídeo, para não correr o risco de você assistir o vídeo todo e esquecer do meu joinha, tá bom? Então eu vou parar de enrolação, vou separar as coisas aqui e depois a vinheta. Segue o vídeo. Até já! Então vamos lá, o vídeo de hoje vai ser um vídeo bem rapidinho, uma ideia, uma dica bem facinha para você fazer também na sua casa um arranjo, tá? Muita gente fala, ai eu não faço um arranjo porque eu não tenho vaso, não sei o que eu não sei... Agora não tem mais desculpa! Nesse vídeo eu vou dar uma ideia bem fácil, que não precisa de grandes materiais, não precisa de grandes habilidades, é facinha, é só você pegar e fazer. Comprei ali umas tulipas, quero fazer um arranjo de flores aqui para minha casa, vocês sabem que nós ainda estamos no pleno inverno, mas logo, logo, se Deus quiser, a primavera está chegando e nessa época do ano, quando tem tulipas, eu adoro. Toda semana eu compro um arranjo, um ramalhete de tulipas para fazer um arranjo bonito aqui para minha casa, tá bom? Então, o que nós vamos precisar para fazer esse arranjo? O material principal para esse projeto é uma caixa de leite, tanto faz o formato, que existe aquelas mais, sabe aquelas mais retangulares? Tanto faz, uma caixa de leite, uma caixa de suco, uma caixa dessas assim, uma caixa assim. Então, o que eu vou fazer agora? Agora, eu vou rapidinho passar uma água aqui dentro dela, para tirar o restante do leite e já volto, tá? Caixa de leite limpa. Agora, eu vou pegar, gente, e eu vou cortar aqui essa caixa, tá? Daí, vocês cortam aí na casa de vocês, de acordo com o tamanho que tem que ser o vaso, tá? Eu vou cortar aqui assim, e daí depois eu olho, acho que eu vou cortar com a faca. Vou cortar aqui com a faca e depois eu meço direitinho o tamanho que eu quero que fica é esse vaso. Pronto, tirei. Daí, agora eu vou secar esse vaso, essa caixa por dentro, tá? É muito simples, gente. Pronto, a caixa tá pronta. Agora, nós vamos ali pra mesa, pra gente poder dar continuidade nesse projeto. Pronto, gente, a caixa tá seca. Vou... O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa pontinha, tá? Nós vamos tentar tirar. A parte mais chatinha que eu acho desse projeto é encontrar a pontinha daqui pra gente poder tirar essa primeira camada da caixa, tá? E daí nós vamos tirar. A proposta desse meu vaso vai ser ser um vaso rústico, um vaso sem muito fique, fique, chique, chique, tá? Mas é isso, a decoração dele depois fica de acordo com o seu gosto, tá? Então eu vou tirar aqui com cuidado toda essa parte, essa parte escrita da caixa e eu volto já, tá? Gente, eu devo confessar que essa é a parte mais chatinha de tirar a primeira película de cima, sabe? Mas como a minha proposta, eu quero uma coisa mais rústica, as coisas aqui de casa eu gosto, umas coisas mais rústicas, uns elementos mais rústicos, porque a casa por si só já é muito colorida, né? Já tem bastante cor. Então pra não ficar muito chamativo, então eu quero uma coisa mais rústica. Então eu, né, não tem problema. Mas se você quiser uma coisa mais, mais, mais delicadinha, não sei, mas você te retira melhor, tá? Ó, retirei aqui, né? Essas partes brancas aqui, que sobraram do papel, não me incomodam, porque eu vou botar um enfeitinho aqui, um detalhe decorativo que eu acho que vai combinar bem com essas cores, tá? Então vocês fazem isso. Daí, deixa eu colocar pra cá essa sujeirinha. Daí, depois que vocês tiraram toda, vocês vão medir aqui, vão cortar certinho ao redor aqui da boca do vaso de vocês, tá? Então, gente, vocês não esqueçam, tá? Se vocês forem reproduzir, me marquem lá no Instagram, no Instagram do canal Rotinando com Papetas, que eu vou ter o maior prazer de repostar o trabalho de vocês, o projeto de vocês, tá bom? Então agora ficou aqui a altura que eu vou querer. O que que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar essa caixa e eu vou amassar ela. Vou amassar, vou torcer, vocês amassem aí da maneira que vocês quiserem, tá? Então, e agora, olha, a cor ficou, o meu. Agora eu vou arrumar ele aqui, colocar ele mais, mais o formato, tá? E agora, gente, eu vou colocar uns elementos aqui. Esse é o vaso, vamos dizer assim, propriamente dito. Daí, agora a gente decora com as coisas que a gente quiser. Bom, gente, assim ficou o meu. Gente, na hora que vocês forem amassar o vaso, tá? A caixa, vocês se atentem pra não amassar aqui no fundo, pra ela não ficar ruim depois, porque senão ela não fica bem colocada em cima da superfície, tá? Que vocês vão colocar o vaso, vai ficar meio torto. Daí que eu tenho várias coisas, gente. Ó, eu tenho o tão querido que eu adoro, cordão de juta. Eu tenho aqui um rodo, isso aqui é uma palinha, sabe? É tipo um... É uma... É como se fosse um barbante, assim, mas ele é de palinha. Eu tenho aqui umas fitinhas de crochê, de diferentes... Olha aqui, tão vendo? De diferentes biquinhos de crochê, ó. São duas. E eu tenho aqui esse aqui, que é como se fosse juta, né? E uma rendinha de crochê na ponta. Então, essa hora, gente, é a hora da criação. Pronto, gente. Mudei totalmente meus planos, acho que eu não vou botar juta. Eu tinha aqui uma... Era uma com um bracinho de trabalhinho de crochê que eu tinha aqui branco. Tá aqui a minha cola quente. Eu tô achando que eu vou passar esse barradinho de crochê aqui. Aqui em cima, tá? Vou colar ali com a cola quente, porque eu acho que vai ficar bom, ó. Porque, né? Vocês viram aí que ficou meio manchado de bege e de branco. Então, é essa aplicação que eu vou fazer aqui. A cola quente já tá aqui. Gente, essa questão de decoração, né? É só a gente... Às vezes, a gente nem precisa de tantas coisas. A gente só precisa de um olhar, né? Um olhar diferenciado para as coisas que nos rodeiam, né? Um olharzinho carinhoso, né? Botar uma energia boa. Tudo isso... Toda essa energia reflete... Né? Na nossa vida. Na nossa casa, né? Então... Espero que vocês... Que vocês reproduzam isso. Gente, vocês chegaram até aqui nesse vídeo. Vocês já são inscritos no canal? Caso vocês ainda não sejam inscritos no canal, caíram de paraquedas aqui nesse vídeo. O YouTube sugeriu pra vocês. E vocês não me conhecem. Eu sou a Vapetas. Seja bem-vindo ao meu canal Rotinando com Vapetas. Sinta-se convidado a clicar nesse botãozinho vermelho de se inscrever. E vem fazer parte da nossa rede de amigos, tá bom? Ative também o sininho das notificações. Porque daí cada vez que eu postar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você vem prestigiar o vídeo, tá? Daí eu vou fazendo assim, gente. Compartilha esse vídeo com aquele seu conhecido que também gosta de decoraçõezinhas de ideias, de decorações simples, bonitinhas e baratinhas. Compartilha com ele que eu acho que ele vai gostar. Tá bom? Ó. Daí ficou assim. E daí eu pensei que aqui no meio, gente, que eu sou apaixonada por juta, vocês sabem. Eu vou fazer assim, só um detalhezinho. E vou dar um nozinho aqui na frente. Comentem aqui embaixo tudo que vocês acharem desse vídeo, tá? Que eu vou adorar saber a opinião de vocês. Bom, gente, aí eu já tava na parte final, né? Era só o detalhezinho. Eu fui amarrando esse cordão de juta aí, pra dar o detalhe que eu queria. Um detalhe rústico, né? Muito simples. Espero que vocês reproduzam. E ele ficou assim, ó. Depois de pronto. Daí eu coloquei a água no vaso. E comecei a colocar as minhas tulipas. Fui fazendo o arranjo, né? Então é isso, gente. Eu vim mostrar pra vocês como é que ficou o meu vaso pronto. Olha. Eu devo confessar que eu adorei. Deixa eu postar de pertinho pra vocês verem no detalhe. Ficou bem rústico, né? Olha. Eu coloquei aqui umas flores. Coloquei umas tulipas. Essas aqui são as tulipas da semana passada. Que a tulipa é o tipo de flor que eu adoro ela em qualquer fase dela. Ela no botão é linda. Ela no botão aberto. Ela já quase se acabando. Quase secando. É linda. Então eu coloquei uns botões novos. Os botões da semana passada. Coloquei esse galho aqui no meio. Eu devo confessar que eu adorei. Depois eu vou colocar ali um tapezinho. Um pedacinho de um vídeo pra vocês verem. Um pedacinho de vídeo pra vocês verem. Como que ela ficou ali no lugar dela. Como que ficou esse arranjo. Eu amei. Me façam saber, por favor, aqui nos comentários. O que vocês acharam do vídeo. O que vocês acharam dessa ideia fácil e barata de decoração. Né? Isso aqui foi só uma sugestão. Vocês podem decorar do jeito que vocês quiserem. De acordo com o estilo de vocês. De acordo com a proposta de vocês. Foi só uma sugestão que eu tava pesquisando aí esses dias. Passeando pela internet. E achei muito legal essa sugestão. Resolvi fazer aqui pra casa. E claro que eu quis compartilhar com vocês. Sugestões boas. Devem sim ser compartilhadas. Por isso eu quero pedir que vocês se compartilhem esse vídeo. Pra que mais pessoas possam ter acesso a essas ideias. E consequentemente consigam enfeitar a sua casa. Consigam presentear as pessoas amadas. Sem precisar gastar muito. Tá bom? Então é isso gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deem bastante joinha nesse vídeo. Me sigam lá no Instagram. No canal. No Rotinando com a Papeta. Tudo junto. Que lá eu sempre tento postar algumas coisas diferentes. Das coisas que eu posto aqui no canal. Tá bom gente? Então ó. Um beijo. Muito grande. A cada um de vocês. Que assistiu esse vídeo até o final. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.